O Júlio Amarelo tem como objetivo alertar a população para a prevenção das hepatites virais e a necessidade de prevenção. Os vírus das hepatites atacam o fígado, órgão responsável por inúmeras funções no nosso organismo. Calcula-se que 50% dos casos de câncer de fígado e 50% das indicações para transplante de fígado venham em decorrência das hepatites. As hepatites mais comuns são a A, B e C, mas existem também as hepatites D, E e G. Cada uma delas é provocada por um tipo de vírus e tem diferentes formas de prevenção e tratamento. Para falar um pouco sobre o assunto, vamos entrevistar o médico Yusuf Alimed Jr., que é presidente e licenciado da Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, a FEOSP. Doutor, muito obrigado por nos atender. Muito obrigado, Lennon. Quero dizer mais uma vez que é um prazer muito grande estar com vocês para falar de assuntos tão importantes. Pois é, para a gente começar, doutor, muitas pessoas sofrem de hepatite? Muitas, muitas mesmo. No mundo, cerca de 500 milhões de pessoas são portadoras dos vírus das hepatites B e C. E são registradas um milhão e meio de mortes em decorrência delas, todos os anos. As hepatites virais são consideradas pela Organização Mundial de Saúde a maior endemia da humanidade atualmente. No Brasil, 2 milhões de pessoas têm hepatite B ou C, mas só 200 mil pessoas sabem que carregam o vírus e têm a doença. E esse é um motivo muito preocupante. Afinal de contas, as pessoas não sabem que estão doentes e podem transmitir. Somente a hepatite C estima-se que 71 milhões de pessoas estejam infectadas em todo o mundo. E cerca de 400 mil pessoas vão a óbito todos os anos. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 700 mil pessoas têm hepatite C e necessitam de acompanhamento e tratamento. E doutor, quais os tipos de hepatite e como a doença é transmitida? Há diversos tipos de hepatite, mas nós vamos focar nas três mais comuns, que são as hepatites A, B e C. As hepatites B e C são transmitidas através do sangue contaminado, por relações sexuais sem proteção e na gravidez de mãe para filho. Portanto, é preciso evitar o compartilhamento de seringas e agulhas, instrumentos de manicure, pedicure, tatuagem, quando vai se colocar um piercing. Todos esses instrumentos precisam ser esterilizados. Já a hepatite A, que aquela antiga era a hepatite mais comum de décadas atrás, é transmitida por via oral e fecal. Ou seja, de uma pessoa infectada para uma outra pessoa que esteja saudável. Ou através de alimentos ou de água contaminada. A incidência da hepatite A é maior nos locais onde o saneamento básico é deficiente e não existe. E doutor, é importante também a gente destacar quais são os sintomas, né? Exatamente. A hepatite é uma doença mais perigosa, ela se torna uma doença mais perigosa, porque a pessoa já pode estar infectada pelo vírus, mas não manifestar nenhum tipo de sintoma. Ou seja, nem a própria pessoa sabe que tem aquela doença. Algumas vezes o vírus da hepatite B e C pode permanecer no organismo por anos, sem apresentar sintoma qualquer. A hepatite é uma doença silenciosa que agride o fígado devagar. Então, depois de alguns anos, pode aparecer uma cirrose hepática, que é a falência do fígado. O fígado passa a não exercer mais aquelas funções necessárias para a nossa vida. E pode aparecer também, em decorrência dessas hepatites, a B e a C, o próprio câncer de fígado. Já a hepatite A, mais comumente, acomete a população, ela apresenta sintomas na grande maioria dos casos. E os sintomas são aqueles que as pessoas conhecem e muito. Ou seja, as pessoas se tornam com uma cor amarela, o branco do olho fica praticamente amarelo, exatamente porque você tem a bilirrubina no sangue muito alta. Então, quando você tem isso, as pessoas ficam facilmente identificadas como pessoas que estão com algum problema hepático. Então, a hepatite A é a mais comum que acontece isso. E como é feito o diagnóstico? Para a pessoa saber se é portadora do vírus da hepatite A, B ou C, é preciso fazer um teste de sangue. É rápido, ou seja, um exame de sangue, que é rápido, seguro e disponível, melhor ainda, disponível em todas as unidades básicas de saúde pelo SUS. E o tratamento, como funciona, doutor? Não existe um tratamento específico para a hepatite A. O paciente, geralmente, precisa ficar em repouso, ficar isolado, não compartilhar alimentos, roupas e utensílios de comida. Mas, por exemplo, garfo, faca, colheres, isso precisa, o paciente precisa ter um certo cuidado em casa. Mas o tratamento é simples, é um tratamento, basicamente, que consiste em boa alimentação, não gordurosa e repouso. Para a hepatite B, existe tratamento que pode controlar a doença. Para a hepatite C, hoje também nós temos tratamentos que curam mais de 95% dos casos. Esses tratamentos devem ser procurados, são caros, mas estão disponíveis. Mesmo que não estejam disponíveis naquele momento, mas o SUS está disponibilizando diversos tratamentos para a hepatite C e nós precisamos procurar. Nós precisamos saber se nós temos a doença e, se tiver a doença, precisamos cuidar e tratá-la. Para a gente finalizar, doutor, gostaria que o senhor destacasse para o nosso ouvinte como se prevenir. A forma mais eficaz de se prevenir contra as hepatites A e B é a vacinação. E todos precisam e devem se vacinar. Para a hepatite C, ainda não existe a vacina. Além da vacinação, é recomendável que as mulheres, as moças grávidas, façam o exame de sangue durante o pré-natal e que as pessoas não compartilhem nunca seringas e agulhas e usem sempre preservativo durante as suas relações sexuais. Eu conversei com o médico Yusuf Alimere Jr., que é presidente e licenciado da Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, a FEOESP. Doutor, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Leno. Um abraço. Tudo de bom para vocês. De São Paulo, Leno Falck. Obrigado, Leno. Um abraço.